No Vale do Mucuri, uma mulher de 24 anos, investigada pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, foi presa. Outros detalhes dessa prisão, ao vivo novamente com o repórter Miguel Brás. Saulo, esta mulher foi presa durante uma operação da polícia militar. De acordo com a corporação, ela foi presa na região central da cidade. E contra ela, havia um mandado de prisão expedido pela justiça. Foi apurado que a mulher teve participação direta em um crime de latrocínio registrado na cidade de Serra dos Aymorés. A mulher, juntamente com outros envolvidos, invadiram a casa de um homem, roubaram alguns pertences e incendiaram a residência que terminou na morte do homem. Além disso, a mulher teria simulado também que foi vítima dos próprios invasores. E conforme a polícia militar, a mulher estava sendo ameaçada de morte na região central de Nanook. E como consta no próprio boletim de ocorrência, a PM acredita que com a prisão dessa mulher, evitou um possível assassinato. Após todos os procedimentos, ela foi encaminhada para a delegacia civil e onde foram aplicadas todas as medidas necessárias. Agora ela deverá responder pelas acusações que pesam contra ela, Saulo. Ok, Miguel, até daqui a pouco.